E aí galera, começando o vídeo de hoje aí, vocês vão pescar hoje? Vai! Vai não? E aí, tu vai pescar pito? Vai? Vai! Isso! E tu vai pegar peixe? É isso aí, ó. Aí galera, toma o açude aí, já estão bagunçando aqui, Pelé, é isso aí. Estou filmando vocês. Vai dentro da senhora. Vai dentro da senhora. Vai dentro da senhora. Tem posto! Tem posto aqui! Tem posto aqui! Tem posto aqui! E aí 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 um bate é o meu oh oh quase 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 viu tem isso é o terceiro o 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